Está chegando a hora, a estreia das seleções na Copa do Mundo FIFA. A bola já vai rolar no Albahite Stadium, fique com a gente. Opa, vamos nessa. Imagens do Albahite Stadium em Alcorno, Catar. Futebol, futebol na terra da EA Sports. Meu nome é Gustavo Villani e aqui na cabine ao meu lado, Caio Ribeiro. Primeiro passo das duas seleções. Isso é Copa do Mundo da FIFA no Catar, valendo três pontos. Fase de grupos. Antes da bola rolar, Caio, quero te ouvir. Fala, Villani. Eu adoro esse clima de Copa do Mundo FIFA. E acho que a gente tem tudo para ver um bom jogo hoje nessa fase de grupos. Vamos trazer as escalações. Está na tela. Temos que o gol, Sommer. Chaca está escalado com o Shaquille, os dois mais abertos. E para fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Muita pressão na bola pelo campo todo, forçando o erro do adversário. Geralmente é assim, Caio. E acho que eles não têm que mudar agora. É o que indica a escalação e o que vem dando certo na equipe. Começou o dia de estreia para as duas seleções e a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Copa do Mundo FIFA. Gol piou, eles retomam. Chupa um motinho. Está aí a bandeira. Impedimento marcado. Sou Ricardo Rodrigues Vai puxando um ataque Isolou Não é futebol americano não, Caio Ensina, Caio Pegou muito embaixo da bola Tem que dar uma calibrada nesse pé Tocou a cambia Chupa o motim Ele escapa, vai embora Tarnelo goleiro pra defender Saiu um escandeio Tenta afastar o cruzamento, a bola ainda tá viva Para no goleiro, tem rebote Gol Depois da defesaça do goleiro Ele aparece pra conferir no rebote Olha aí o replay A finalização tinha endereço Parecia gol certo E o goleiro conseguiu fazer um milagre Deu mole, deu azar Que a bola sobrou de novo pro adversário E acabou entrando Mas o goleirão fez o que pôde Eu confirmo Placar um a zero Sou Vai conduzindo a bola Ih, rapaz, daí Bola batida de longe Engatilhou pra fazer Jogo parado Impedimento no lance Voltava da posição irregular Pra morrer, de repente, leva um mês, Caio Faltou frieza Pra esperar o momento certo de fazer o passe Acabou se precipitando Perderam a bola Chupa o motim Volta O ataque era bom A juíza vai deixar passar em branco E a árbitra puxa o amarelo Pra mim, decisão correta da arbitragem Fecharam a porta Passaram o cadeado Olha só Tomando pressão Todo mundo lá atrás Rouba a bola Na moral Entrada limpa Vai descendo Ganha campo Cruzou Na primeira trave Bola pro goleiro Foi direto pra ele Agora pra deixar Tudo igual Leu bem Se posicionou E cortou uma bola Foi na bola Limpo É só arreverso Corta o passe Para o ataque adversário Se precisar Dá pra tocar Cruzamento Pro meio Da área Inacreditável Era com jeito Usou da força Bateu pra fora Abobacar Tocou O Ekambi Palmas pra ele Cortou bem o passe Bola no Shakiri Vai empatar Atenção Perdeu Que chance Gaio A chance Era boa Tem que seguir Com essa intensidade Pra conseguir o empate Avança Conduz Conduz Numa boa Batida pro gol Defendeu O goleirão Foi buscar É escanteio Boa chance Pra empatar Bola curtinha Bola curtinha Não quis cruzar O zagueiro Isola o perigo Dali Bola retomada Posse de bola É deles Dá pra partir Da lateral Zagueirão Vendido Antecipe Corta na área Recebe Tocou E Cambi Chão pro Botinho Gol De quem Segue atacando Ampliam a diferença Pra dois gols Revendo Fica claro A boa movimentação No lance do gol Apareceu no lugar certo De cara pro gol Pra marcar Pra recomeçar o jogo Dois a zero No placar Eric Maxim Chupo Moutinho Sou Não passa Ele corta Sou Froyler Tem opção De passe Pra diminuir Atenção Golaço Maravilha Que espetáculo De gol Esse é aquele tipo De gol Que paga O ingresso Vilani Olha que beleza De jogada A finalização Também foi De muita qualidade Que golaço Dois a um Dois a um No placar E a bola Volta A rolar Intervalo De jogo Acaba o primeiro tempo No Malbaite Stadium O Caio Tem dia Que de noite É assim mesmo Não tá produzindo Nada Bom É uma imagem Bem preocupante Vilani Ele tá nulo No jogo Se apresentando Muito pouco Eles tão perdendo Vai ser mais difícil Buscar uma reação Se ele não aparecer Pro jogo Começou O dia de estreia Pras duas seleções E a fase de grupos Da Copa do Mundo FIFA Recomeçou Bola rolando Pro segundo tempo Estréia das seleções Na Copa do Mundo FIFA Engatilhou Pra fazer Defesaça Cara a cara Ele virou Um monstro Virou um muro Pra fechar o gol A defesa Não acompanhou A jogada E ele teve que fazer Tudo sozinho Foi bem demais O goleirão Eu tenho uma bronca Do escanteio curto Olha só Desviu o goleiro Na trave Recebe Toquei Cambi Defendeu Atenção É só caprichar Pra fazer Na trave Fecha o ângulo Tá viva Bola batida Direto Mais uma bola Bloqueada Dele Engolou Opa Opa Não valeu Arbitragem Dá impedimento Foi no detalhe Vilani Mas tava um pouquinho A frente sim O relógio marca São 15 minutos Já passados Da segunda etapa Interceptado Era bom o lance Abubacar Boa presença No campo de defesa Já passou De passagem Parou Parou A juíza Confirma Falta no lance Serão duas Substituições No time De uma vez Só Vamos para a Substituição Vem fôlego Novo no time Aposta é deles É falta Jogada dura Jogadores pedem amarelo Sobe a placa Tem alteração E a árbitra fica Só no papo O aviso Por enquanto É verbal Na próxima Ela dá cartão Desarma Desarma Mata o ataque Bateu direto Gol Com a mão pesada Perdendo por dois Eles empatam O jogo A finalização Veio no canto Que estava com cobertura Não foi aquela bola Cruzada Que dificulta mais A defesa Me parecia Uma bola Defensável Dois a dois Que jogo O relógio marca Vinte e cinco minutos Da segunda etapa Tá ligado né meu filho Interceptou bem o passe Acabou o campo Apareceu Mas era forte Boa interceptação Tava de olho Ligado Chupa um motim Toca Entrega a bola De presente Bola enfiada Olha a chance Pode fazer Pra desempatar Salvo O goleiro Cara a cara Caio Que defesaça A bola Veio a queimar roupa E ele conseguiu Fazer a defesa Substituição Vamos ver quem sai Quem entra Bateu o escanteio Escanteio curto Corta o passe Corta o passe Da rua Caio 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 Que chute Pegou firme Na bola Acertou uma linda Finalização Freire Freire Recupera uma posse A posse Tirou do jeito Tirou do jeito que deu Olha a sobra Gol O placar tabelástico Eles foram buscar Camisa pesada Que entorta o varal Tem que pagar geral Com a defesa Depois de tomar um gol desses No rebote Cadê a cobertura? Não perca a conta Três Três A dois No placar Martela Martela Para tentar o empate No final do jogo O time toca Toca com precisão Sem pressa Cabeça no lugar Bola no chão Ela passa longe Sem muito perigo É tido de meta Freire Fim de jogo Pra vibrar com a galera na arquibancada Vencer em casa é sempre bom A equipe mostrou poder de reação Vilani acreditou E foi recompensada com o gol da vitória No final Caio, Caio Sai de campo com moral Vilani fez o gol Que deu a vitória pro time no finalzinho